Opa, a competição de hoje está no ar e a gente começa o programa com o balé das motos no campeonato brasileiro de motocross que pela primeira vez foi disputado em São José na grande Florianópolis. O público, claro, se deliciou com as manobras na pista e com o show de um super campeão que andava devendo. Motódromo João Paulino da Silva Junior, marronzinho, bairro Potecas. Dois dias onde a cidade de São José foi a capital brasileira do motocross. Sexta etapa do brasileiro de motocross. Mais de 200 pilotos inscritos em nove categorias. E foram as mulheres da categoria MXF que começaram arrepiando a etapa, onde a mineira Mariana Balbi venceu de ponta a ponta com quase 20 segundos de vantagem. O grande diferencial da prova foi o número de pilotos inscritas, 11 ao total. Essa emoção é muito grande, eu estou sendo líder do campeonato e agora abri mais alguns pontos de vantagem, então para mim foi um dia muito bom. A próxima categoria que entrou no traçado puxado em São José foi a categoria 65 cilindradas, onde Leonardo Cassarotti venceu após 11 voltas, com Renan Couto em segundo e Leonardo Nunes na terceira colocação. Na categoria nacional 230 cilindradas, Fabiano Nestor, que cruzou a linha de chegada na primeira colocação, foi desclassificado por usar disco de freio maior que o original. O catarinense Jackson Kell também correu com o flexível do freio adulterado, por isso perdeu a terceira colocação que havia conquistado durante a prova. Com as desclassificações, Marcos Guilherme de Lima, que havia chegado na segunda posição e estava na vice-liderança da categoria, foi o grande vencedor da prova. Na categoria MX4, com 21 pilotos no grid, o catarinense Milton Chubinho Becker venceu e assumiu a liderança do campeonato, com outro catarinense chegando em segundo, Erivelto Nicoladelli, e em terceiro, Walter Tardim. Na categoria 50 cilindradas A e B, que contou com 27 pilotos, a vitória na classe A ficou com Christian Ryan, a segunda colocação com Rafael Becker e a terceira com Marcos Araletti. Na classe B, Gabriel Andrigo foi o primeiro, com Diogo Nascimento em segundo e Victor Fronza na terceira posição. Eu vou tentar faturar todas, ser campeão em vitro, e assim, eu vou treinar bastante, ganhar ritmo de prova, preparo físico, muitas outras coisas, academia e essas coisas aí. Já na categoria Júnior, o piloto Enzo Lopes conquistou mais uma vitória, e a prova foi emocionante do começo ao fim, até porque Enzo e Rambler Alves da equipe Yamaha travaram uma bela disputa do começo ao fim. Enzo que largou na frente, mas Rambler logo fez uma ultrapassagem em cima dele. Aos três minutos de prova, Enzo passou e deu o troco, assumindo a primeira colocação até o fim e confirmando a primeira posição no campeonato. Leonardo de Souza de Balneário Camboriú foi o melhor catarinense, terminando na quarta posição. Firme e forte no campeonato. Continuar treinando, mesmo com a liderança, continuar treinando em Brasileira. Sempre. Na categoria MX3, mais um show do multicampeão Milton Chubinho Becker, com Richard Beirosa em segundo e Herifelto Nicoladella em terceiro. O piloto Joinville é mais líder do que nunca da categoria. E isso tudo em apenas duas provas no fim de semana em São José, o homem venceu as duas. Impressionante. Milton Chubinho Becker. Uma pista difícil como essa, é importante manter a calma e buscar linhas que não te cansem, para depois conseguir retomar a velocidade e ir aumentando o ritmo durante a prova. E se você sai muito explosivo no início, você acaba não escolhendo muito bem os traçados, acaba judiando muito da musculatura e acaba não rendendo mais depois. A categoria MX2, a divisão de base para a MX1, teve duas provas de arrepiar. As duas, vencidas pelo português da Honda, Paulo Alberto. Na soma das duas provas, o segundo foi Tales Villade. O terceiro, Marçal Miller. Em quarto, o catarinense de São José, que vai representar o Brasil no Mundial das Nações, Anderson Cidade. Na bateria da categoria MX1, mais um show do espanhol Carlos Campano. O aniversariante do dia espantou o azar das últimas provas. Venceu as duas baterias e saiu de São José com chances de brigar pelo campeonato. Nas somatórias das duas provas, Adam Shetfield, o inglês, foi o segundo. E Jorge Balbi, o terceiro. Joaquim Rodrigues, o quarto. E Pipo Castro ficou na quinta posição. Catarinense de São José. O ano é bem difícil, o campeonato está muito complicado para mim. Mas eu só tenho que ganhar a corrida, ver o que acontece. Estou feliz com o meu trabalho. Tem coisas que não posso evitar, a caída com outros pilotos, os problemas que tive. Mas acho que o meu trabalho foi bom, o meu equipo me apoiou bastante. Quando eu tive mais resultados, confiou em mim. E hoje demonstrei que sigo sendo mais rápido e consegui ganhar. Os pilotos ainda vão encarar mais duas etapas até o fim do ano. Em Foz do Guaçu, no estado do Paraná, nos dias 19 e 20 de outubro. E também na região metropolitana de Goiânia, na cidade Senador Canedo, nos dias 9 e 10 de novembro. É o brasileiro de motocross chegando na sua reta final, onde vamos conhecer os campeões em todas as categorias em 2013. O bicho está pegando. E você vai ver tudinho aqui no Programa Competição. Boa noite, amigos do Competição. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez aqui da Giro Pneus. Para falar um pouquinho para vocês do que a gente tem aqui na roda. E o atendimento que a gente presta diferenciado para você que quer deixar o seu carro de maneira especial. Toda a linha de pneus importados para carros como Sonata, Azera, Hyundai e X35. Toda a linha de pneus com tamanhos especiais que esses carros usam diferenciados. Além do serviço de encolhimento de molas, geometria, balanceamento e suspensões especiais. Para você que quer andar com aquele carro baixo e com o conforto original. A Giro Pneus fica aqui na Avenida Marinheiro Max Chirã, número 3286. Bem pertinho da Marinha, ao lado do posto APA, posto de gasolina. Fico aguardando a visita de vocês. A cidade de Fraiburgo, na Serra Catarinense, é muito querida pelos competidores do Rally SC. Sabe por quê? Com estradas de terras e trilhas que proporcionam muita aventura e ação, foi lá que aconteceram a terceira e quarta etapas do nosso estadual. O roteiro de aproximadamente 100 quilômetros foi inédito e percorreu os pomares de maçã e reflorestamento de pinos e eucaliptos. As trilhas foram extremamente técnicas, exigindo bastante de pilotos e navegadores. Depois de 3 horas e 16 minutos de desafios, na Supermaster, os vencedores foram Flávio Katt e Rafaim Valendowski, esquentando a briga pelo título da temporada. Entre o pessoal da graduados, os curitibanos Ednilson Burguesane e Leandro Macedo Ferreira venceram pela primeira vez no Rally SC. O resultado que deixou a dupla na quinta posição do campeonato. Na Júnior, os melhores foram Eduardo Neto e Wilson Reiswald. Na luta pelo título, os dois aparecem agora na segunda posição, apenas 4 pontinhos atrás dos líderes do campeonato. E para encerrar, a alegria dos participantes da categoria estreantes, que teve no primeiro lugar Rogério Acunha e Gustavo Klielski. Nesse fim de semana, os nossos aventureiros se reúnem em Rio Negrinho, na sequência do campeonato. E nos próximos dias, a gente mostra aqui no Competição, como foi a prova. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Depois do intervalo, tem a Estocar e novidades sobre o primeiro autódromo asfaltado de Santa Catarina. Não sai daí que o Competição volta já!